O Senhor esteja, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vaga, porém já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse, coragem sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Perdeceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou o pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dEle, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vossa bondade e a vossa salvação nos concedem. Quero começar essa homilia saudando os pais que aqui estão, Diaco Nelsinho Correia, nosso grande Diaco. Que bom estar aqui com o Senhor neste domingo, Caró e Sertaneja. Contemo o Pai e me ama. E durante a homilia falarei um pouco sobre isso. Quero saudar também o Paulinho, que está aqui à minha esquerda, fez a leitura. O Tio Geraldo, que está aqui conosco também. Estivemos juntos na adoração hoje, né Tio? E agora estamos aqui. Começo saudando vocês e na pessoa de vocês todos que estão em casa. Agora todos os pais. E rezo por todos vocês, pedindo de fato sabedoria, discernimento na condução de vossa família. Como é bom um lar que tem um pai. E aqui pai no sentido próprio da palavra. Para ser pai, a primeira condição mínima tem que ser homem. Não tem como ser pai sendo mulher. Para ser pai, necessariamente precisa ser homem. Coisa óbvia e clara, mas que precisa ser dita. Até mesmo para que cada vez mais, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, essa realidade, se faça presente. E você pai, ensine isso para os seus filhos. Parece que é dizer dois mais dois são quatro. Mas na realidade, como bem conhecemos, não é bem assim. Algumas pessoas se dirigiram a mim no dia de hoje com todo respeito a essas pessoas. Padre, parabéns. Porque o padre é também pai. É verdade. É verdade esta afirmação. O padre também é pai. Pai espiritualmente. Mas o dia de hoje, de modo especial, é para o pai biológico. Que tem filho biológico. O pai que tem filho adotivo. E uma bela expressão que se usa, filho do coração. O dia hoje é para isso. O meu dia foi dia quatro. Dia de São João Maria Vianney. Muitas pessoas rezaram por mim. Rezaram pelos padres da Canção Nova. Bendito seja Deus. E hoje é um dia particular para você, pai. E eu repito. Para ser pai, a coisa básica e o mais importante, precisa ser homem. Tudo que fuja desta realidade deve ser desprezado. Porque não é aquilo que Deus quer para nós. No seio de uma família, precisa ter o homem e a mulher. A família cristã, ela é constituída assim. Se existem outros tipos de família, que existam. Mas não é a família cristã, do jeito que Deus assim o sonhou e pensou para todos nós. Se tem surgido outro tipo de família, respeitemos. E olha a palavra que o padre está usando. Respeitar. Mas respeito não significa concordar. Que às vezes estão conjugando aí respeito com a realidade de eu concordar. São coisas distintas. Eu posso respeitar a sua opinião, respeitar o seu modo de viver e de ser. Mas não significa que eu concordo com você. E aqui eu estou falando para a família cristã, católica, apostólica, romana. Como é constituída uma família de pai e mãe e os filhos. Isto é uma família cristã. Coisa básica e simples. Mas que precisa ser esplanado e esclarecido. Para que não gere confusão na cabeça de tantas outras pessoas. E eu repito. Rezo por você pai, homem. Padre, a minha mãe me criou sem o meu pai. E ela foi pai e mãe. Não existe essa possibilidade. Ela pode ter sido uma guerreira. Uma heroína. Uma grande mulher. Que às vezes por responsabilidade do pai. Ter deixado sozinha. Ela precisou criar os filhos sozinha. É uma heroína. Mas é mãe. Mãe não pode ser pai. E pai não pode ser mãe. E que cada vez mais nos nossos lares isso fique bem claro. E você pai ensine para os seus filhos isso. Para que os valores cristãos sejam preservados. Os valores cristãos. Os valores essenciais. Sejam preservados. E jamais possamos abrir mão deles. Porque senão vai entrando uma cultura que existe famílias diferentes. É um novo tempo. As famílias agora precisam ser de outro jeito. Não existe. Não existe um jeito de ser família. Pai e mãe. Pelo menos a partir do ensinamento da igreja. A partir do ensinamento do magistério. A partir da visão cristã. Tem as visões pagãs e assim por diante. Mas a visão cristã. Ela é constituída desta maneira. E que juntos possamos lutar. Por esse bem muito grande. Os valores cristãos. Sobretudo o valor da família. A sacralidade da família. E você pai. É esse primeiro. A zelar por esta realidade. Assumindo ser pai. Porque ser pai é muito mais. Do que simplesmente. Constituir o filho. É muito mais do que simplesmente. Levar comida para casa. Ser pai é educar na fé. Ser pai é educar para ser um bom cidadão. Ser pai é ensinar o filho. A ser verdadeiramente uma pessoa. Que acima de tudo. Busque amar a Deus. E este é o grande legado. Que um pai pode deixar para o filho. Mesmo após a morte do pai. O filho entender. Eu preciso ser de Deus. Eu preciso buscar as coisas de Deus. Eu preciso ir a Santa Missa. Eu preciso me confessar. Todas as vezes que a Santa Missa está em estado de graça. E assim poder receber a Eucaristia. Este é o grande legado. Que um pai pode deixar. Eu comecei a humilhar. Até citando os nomes dos pais. Que estão aqui no santuário. Tio Geraldo. Diácono Nelsinho. E o Paulinho. Conheço a família dos três. Esse é o grande legado. Que eles com certeza. Têm deixado. E deixarão para os seus filhos. De serem de Deus. De buscar e agradar o coração. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse dia dos pais. Você medite sobre isso. Qual o legado que você tem deixado? Padre. Eu vou deixar uma grande fazenda. Para o meu filho. É pouco. Padre. Eu vou deixar um carro zerado. É pouco. Padre. Eu vou deixar o meu filho. Com uma boa faculdade. Consequentemente. Vai conseguir um ótimo emprego. É pouco. Tudo comparado. Ser de Deus. É pouco. E eu usarei outra expressão. Desprezível. Porque o que é essencial. Na vida de um homem. O que é essencial. Na vida de uma mulher. Na vida de um ser humano. Ser de Deus. Sendo de Deus. Nós temos tudo. Sendo de Deus. Estamos satisfeitos. Depois vem as outras coisas. Que são importantes. Dentro do possível. Uma fazenda. Como eu estou falando. Para muito homem do campo. Que me ouve. Me vê. Neste momento. Um carro. Um apartamento. Um bom emprego. Tudo isso. Coisas importantes. Mas o essencial. É nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior bem. Que você pai. Pode fazer. Para o seu filho. É levá-lo para Deus. Ensinando. Que a nossa vida. Precisa estar orientada. Para o céu. Que toda a peregrinação. Que aqui o fazemos. Ela é só por um tempo. Nós estamos caminhando. Em direção. A eternidade. Estamos caminhando. Em direção. Ao céu. Este é o grande legado. Que você pai. Pode deixar. Para o teu filho. Este é o maior ensinamento. Que assim você pode fazer. Levar a compreensão. Para o teu filho. Que ele precisa ser de Deus. Que ele precisa viver a santidade. Que ele precisa. Abandonar. Os prazeres. Deste mundo. E abraçar. As alegrias eternas. As alegrias que não passam. Olha o que o padre. Está tocando aqui. Em coisas concretas. Que você pai. Pode fazer. E você só será. Um autêntico pai. E você só está sendo. Se você estiver fazendo isso. Porque se você estiver dando tudo. Fazenda. Carro. Apartamento. Dinheiro. Até uma boa faculdade. Mas não estiver dando Deus. Para o teu filho. Me desculpe. Você não está dando nada. Porque tudo. Comparado. A Deus. Comparado. Ao ser de Deus. É simplesmente. Insignificante. E uma grande coisa. Também. Que você pode ensinar. Para os seus filhos. É a rezar. Padre. Como assim? Todos os pais. Ensina os filhos a rezar. Essa afirmação. É para rir. Não é verdade. Quem dera que todos os pais. Ensinassem os seus filhos. A rezar. O evangelho de hoje. Começa. Dizendo que Jesus. Subiu ao monte. Se retirou. Para orar. A sós. Ter um momento. De intimidade. De comunhão. Com o pai. Para dizer assim. Você pai. É a tarefa básica. Mínima. Porém. Essencial. Você ensinar. Para o seu filho. A rezar. As orações próprias. Da igreja. Pai nosso. Ave Maria. Glória ao pai. Oração ao anjo da guarda. Ensinar o teu filho. A pedir o Espírito Santo. Através daquela oração. Que nós bem o conhecemos. Vim de Espírito Santo. Encher os corações. Dos vossos fiéis. E assim por diante. Ensinar a consagração. A Nossa Senhora. Perceba. A grandiosidade do pai. Quando assim ele o faz. Porque pai também. Que só enche a barriga do filho. Com arroz e feijão. Não está sendo um bom pai. Não está sendo um autêntico pai. É necessário. Se encher a barriga. Arroz. Feijão. Um feijão. Um feijão tropeiro. Uma costelinha de porco. Quem não almoçou ainda. Com certeza agora. Chega deu água na boca. Faz parte. Mas não esqueça de encher também o coração do teu filho. Com a doutrina. Com o ensinamento da igreja. Com a palavra de Deus. Seja um pai inteiro. Seja um pai completo. E como eu disse. O mínimo. O básico. É ensinar o teu filho. A rezar. Porque no que você ensina o teu filho a rezar. Você está dizendo. Meu filho. Existe o céu. Existe Deus. Meu filho. E a nossa vida precisa estar voltada para ele. Na simplicidade das tuas palavras. Você estará ensinando isso. Meu filho. Existe o céu. E para ir para o céu. Nós precisamos rezar. Existe Deus. Meu filho. E nós precisamos nos voltar para ele. E o pai que ensina o filho a rezar. Na medida que esse filho cresce. Vai amadurecendo como pessoa. Depois chega a constituir uma família. Ele nunca vai. Nunca vai esquecer. O pai que o ensinou a rezar. O pai que o levou para a igreja. O pai que o ensinou a amar a igreja. Nunca esquece. Pode esquecer todas as outras coisas. Menos isso. E consequentemente. Se você ensina o teu filho a rezar. Esse teu filho. Passará pelas tribulações. Pelas dificuldades da vida que são próprias. E permanecerá de pé. O contrário também é verdadeiro. Quando você não ensina o teu filho a rezar. A primeira tribulação. A primeira dificuldade. O que ele faz. Desiste. Porque não aprendeu com o pai. Que diante da tempestade. Diante das ondas grandes. Dos ventos fortes. O que se faz. Reza. Clama a nosso Senhor. E o filho aprende isso com quem? Pelo menos deveria aprender com quem? Com o pai. Com a mãe. Dentro de casa. E as vezes. O básico. O simples. É terceirizado. Para as catequistas. Para os catequistas. Coitado. Imagine só. Terceirizar a vida de oração. Para os catequistas. Que triste. Meu Deus do céu. Que triste. Portanto. Pai. No dia de hoje. Faça essa reflexão. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai. Você está sendo? E se porventura você não tem sido esse pai. Que acima de tudo tem dado Deus. Para o teu filho. Comece hoje. A partir. Desse dia dos pais. Nesse carói sertanejo. Que estamos encerrando hoje. Contema o pai e me ama. Comece hoje. Padre eu não sei nem como rezar. Na simplicidade. Aprenda. Busque. Dentro das tuas forças. Ensine também para os teus filhos. E acima de tudo pai. Ensine o seu filho a amar nosso Senhor Jesus Cristo. E a entender que ele é amado por Deus. Até de forma repetitiva. Diga para o seu filho. Filho. Você tem um papai aqui da terra. Que sou eu. Mas filho. Você tem um pai no céu. E esse pai do céu. Te ama com amor eterno. Te ama com amor infinito. E na simplicidade do que você sabe. Filho. Esse pai. Ele nos ama tanto. Sabe o que ele fez? Ele mandou o seu único filho. Para se encarnar no seio da Virgem Maria. Se tornar homem como nós. Depois filho. Por causa dos nossos pecados. Para nos salvar. Jesus Cristo morreu no alto da cruz. Derramou a última gota de sangue. Por mim meu filho. Mas também por você. Olha que catequese simples. Eu não estou falando aqui de grandes teologias não meu Deus. Estou falando de coisas simples. Feliz. Mas que tão necessárias. Para os dias atuais. Porque se o teu filho entender. Que ele tem um pai no céu. Que o ama. O ama tanto. Que entregou o seu filho Jesus Cristo. A morrer por ele. Muitas coisas seriam diferentes. Muitas coisas seriam diferentes. E eu repito. Se porventura até hoje. Você não o fez. Comece hoje. Dá tempo. Dá tempo ainda. Peça perdão ao Senhor. Pelo tempo perdido. E recomece hoje. Eu repito. Na simplicidade do que você. É capaz. De fazer. E ensine para o teu filho. Sobretudo a rezar. A ter a comunhão. Com nosso Senhor. Jesus Cristo. E como eu disse. O evangelho de hoje. Antes de narrar. Todo esse acontecimento. Com os apóstolos. Jesus que caminha sobre as águas. E eles ficam com medo. Achando que é um fantasma. Pedro que vai ao encontro de Jesus. E quando o vento bate forte. Começa a afundar. Toda essa narrativa. Que nós acabamos de ouvir. Mas antes ele diz. Que Jesus se retirou ao monte. Para orar. A sós. Para ensinar a mim. Ensinar a você. Que se vence as tribulações. Através da oração. Vence a tribulação quem reza. Quem não reza. Se perde. O vento leva. O barco afunda. Vença as tribulações. Quem reza. Meus amados irmãos. Fica de pé. Quem permanece de joelho. Precisamos entender isso. Com o evangelho de hoje. Fica de pé. Quem permanece de joelho. Ou seja. Quem reza. Quem tem comunhão com Deus. Por que muitas famílias. Estão desmoronando. Por que deixou de rezar. Responda para você mesmo. Aí na tua casa. Deixa eu usar essa câmera aqui. Que está na minha frente. Responda para você mesmo. Só uma reflexão. As famílias que você conhece. Que já não reza. Que não vai à igreja. É uma família perfeita. Todo mundo se entende. Na hora de falar. Fala bem baixinho. Quando estão todos reunidos. Enquanto um fala. O outro escuta. Não é assim? É assim ou não? Só para você refletir. Para dizer que. Talvez eu estou falando da tua casa. Talvez eu estou falando da tua família. Essa realidade. No que deixa a oração. Uma família que não reza. Ninguém se entende. Uma família que não reza. Um grita com o outro. Família que não reza. Na verdade nem se reúne mais. Porque a própria fraternidade. Diz. De uma família. Que reza. A própria fraternidade. Diz de uma família. Que está em comunhão com Deus. Porque estando em comunhão com Deus. Necessariamente estará em comunhão com os demais. Os irmãos estarão em comunhão. As cunhadas estarão em comunhão. Com toda dificuldade. A sogra estará em comunhão. Com a nora. Mas se tira a oração. Se tira a comunhão com Deus. Literalmente vira um caos. Vira um caos. Porque quando a família deixa de rezar. Na verdade ela está fazendo a opção. De trazer o caos. Para dentro da sua casa. Quando um casal deixa de rezar. Ele está fazendo a opção. De trazer o caos. Para a sua vida matrimonial. Por outro lado. Quando um casal reza. Quando uma família reza. Quando a bênção de Deus está presente. Dentro da família. Como é diferente. É capaz de ter escuta. É capaz de ter compreensão. É capaz de ter o perdão. Tudo isso proveniente de uma família que reza. Uma família que busca a Deus. Não foi em vão e por nada. Que o evangelho começou a narrativa. Dizendo que Jesus ficou a sós. Subiu ao monte. Para ficar sozinho rezando. Para ensinar a mim e a você. A necessidade. De nós rezarmos. Ensinar para as famílias. A necessidade de rezar. Padre sabe o que é? Porque eu não tenho tempo. Eu até quero rezar. Padre. Mas eu não tenho tempo. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Não existe falta de tempo. Existe falta de amor. Que para quem ama. Sempre dá um jeito. Para quem não ama. Sempre arruma uma desculpa. Quem não ama. Arruma desculpa para tudo. Mas quem ama. Dá um jeito. Quem ama. Prioriza. Portanto. Se você ama verdadeiramente. A nosso Senhor. Tira o tempo. Para estar com Ele. Tira o tempo. Para rezar. Entendendo que a oração. É o que é de essencial. Na nossa vida. Primeira a oração. Depois as outras coisas. A oração é essencial. As outras coisas. São importantes. Trabalho. Cuidado com a família. Jogo de futebol. E assim por diante. Tudo aquilo que faz parte da nossa vida. No cotidiano. São coisas importantes. Mas o essencial. É estarmos. E permanecermos. Na presença do Senhor. E o grande ensinamento do Evangelho. No dia de hoje. É exatamente esse. O Senhor que nos ensina. A rezar. O Senhor que pede para que assim nós o façamos. E quem faz a opção. De não rezar. É como alguém. Que decide ir a uma viagem. Vou usar a expressão. Estou aqui em Cachoeira Paulista. Na sede da comunidade Canção Nova. E quero ir em São Paulo. Capital. Só que eu não conheço o endereço. E eu digo eu vou. Vou na intuição do meu coração. Não vou nem. Não usarei o GPS. Eu vou. Darei um jeito de encontrar. O lugar. Sabe qual será a conclusão? Se eu fizer uma opção dessa. Irei me perder. No mínimo gastarei muito tempo. Rodando em outros lugares. Para poder chegar no destino. Mas correndo um sério risco. De não chegar no destino. No qual. Eu quis. Chegar. Por que? Que eu fiz a opção. De não usar o GPS. Usando esta analogia. Para dizer a você. Que quando nós fazemos a opção de não rezar. Justificando que não temos tempo. Nós estamos fazendo a mesma opção. Estamos caminhando em direção ao céu. Justificamos não ter tempo. Com isso correremos um sério risco. De nos perdermos no caminho. E o maior risco ainda. Que não chegarmos no destino. Aprenda isso pai. Aprenda isso mãe. E ensine para os teus filhos. Qual o GPS. Da nossa vida. Se não a oração. A oração que nos leva para Deus. A oração que nos direciona para o céu. A oração que nos direciona para a eternidade. E como é que eu entenderei. Que verdadeiramente Deus me ama. Se não. Buscando a Ele na oração. Se não fica uma frase solta. O pai me ama. Mas como é que eu percebo. E sinto esse amor de Deus. Se não por meio da oração. Se não por meio da comunhão. Com nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso rezar. Para acolher de Deus. Qual direção para a vida. É preciso rezar. Para que assim. Jamais nos percamos. Na trajetória. Que nós estamos fazendo. Porque quem reza. Necessariamente tem comunhão com Deus. E quem está em comunhão com Deus. Consegue chegar ao destino. Entendendo também. A partir do evangelho de hoje. Que somente. Através da oração. É que nós conseguimos nos manter de pé. Diante da tempestade da vida. Diante dos ventos que são contrários. Só através da oração. Se nós quisermos caminhar por outro lado. Por outra direção. Buscando outro instrumento. Nos perderemos. Nos perderemos. Com certeza quantos ventos. Quantas tempestades. Tem batido no barco da tua vida. No barco da tua família. E só permaneceu de pé. E só tem permanecido de pé. Sem o barco afundar. Quem reza. Quem tem buscado. Nosso Senhor. Jesus Cristo. Interessante poder perceber. Que Deus. Ele não nos poupa. Dos sofrimentos. Não nos poupa. Das angústias da vida. Não nos poupa. Das dificuldades. Das tempestades. Dos ventos fortes. Mas para um homem de fé. Uma mulher de fé. Sabe. Que mesmo quando o vento está forte. A tempestade agitando o mar. O Senhor se faz presente. O Evangelho vai dizer. Que Jesus foi caminhando. Sob as águas. Por volta das três horas da manhã. Com isso nós podemos entender. Que os discípulos. Passavam. Passaram. Estavam em perigo. A noite inteira. Jesus só foi. Em busca deles. As três da manhã. Passaram a noite inteira. Em perigo. Por que que Jesus. Assim que o mar. Começou a ficar agitado. As ondas fortes. O vento batendo. Com muita intensidade. Por que que Jesus. Já não foi imediatamente. E fez. O que ele precisava fazer. As ondas cessaram. E o vento também. E assim por diante. Para mostrar para os discípulos. Que ele estava com eles. Mesmo não. Fisicamente. Naquela ocasião. Já estava treinando os discípulos. Para os tempos futuros. Os tempos posteriores. Dos ventos contrários. Que estariam sobre eles. Jesus treinando. Para que diante. Da tempestade. Do vento. Eles acreditassem no Senhor. Para que diante. Das dificuldades. Eles não desistissem. Pelo contrário. Permanecesse. Firme. Com. Nosso Senhor. Jesus Cristo. E nós. Conosco. Não é diferente. O Senhor também. Mediante aquilo que vivemos. E passamos. Ele nos treina. Para sabermos passar pela tempestade. Passarmos pelo vento forte. Entendendo. Se estamos com ele. Chegará um momento. Que a tempestade vai cessar. Se estamos com ele. Chegará o tempo. Que o vento vai calmar. Mas só é possível entender isso. Quem rezar. Só é possível entender isso. Quem reza. Caso contrário. Se torna. Incompreensível. Tudo isso que eu estou. Falando. E outra coisa. Que Jesus. No evangelho. Ensina. Para os discípulos. É buscar ele. Por aquilo que ele é. E não necessariamente. Por aquilo que ele pode dar. Eu me volto agora. Para você pai. Ensine o seu filho. Essa realidade. Buscar a nosso Senhor. Jesus Cristo. Por aquilo que ele é. O evangelho. Conclui dizendo. Que eles entenderam. Que Jesus. Verdadeiramente. Era. O filho. De Deus. Ensine isso. Para o seu filho. Buscar a Deus. Por aquilo que ele é. E não. Por aquilo que Deus. Pode dar. Que as vezes. Nós deixamos. Uma teologia equivocada. Impregnar na nossa vida. Entrar. No seio da nossa casa. Uma teologia equivocada. Onde. Tudo. Vai ficar com. Tranquilo. Uma teologia. Onde diz que. Já não vai ter mais sofrimento. Não vai ter tempestade. Que equívoco. Que equívoco. Primeiro que é uma mentira. A questão não é você dizer para o teu filho. E ensiná-lo. Que ele não vai passar por dor. Sofrimento. Por tempestades na vida. A questão é ensinar para o teu filho que. Mesmo na tempestade. Mesmo os ventos sendo contrários. Ele precisa permanecer com o Senhor. Se assim você fizer. Se assim você ensinar. Estará ensinando o certo. Se assim você fizer. Você estará ajudando o teu filho. A ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Estará também ajudando. Até do ponto de vista humano. Diante das dificuldades que ele. Terá no trabalho. Às vezes no próprio. Ambiente familiar. Da família que ele irá constituir. Ser forte. Ensina o teu filho a ser forte. Que infelizmente. Nós estamos envolvidos por uma sociedade. De jovens. Fracos. Que qualquer tempestade. Qualquer dificuldade. Em vez de enfrentar. Desiste. Meu Deus do céu. Não é assim. Não pode ser assim. Momentos difíceis. Não significa largar. Deixar. Momento difícil. Significa. Intensificar. A nossa comunhão com Deus. Acreditando que com Deus. Nós conseguimos passar. Com Deus a tempestade cessa. Com Deus o vento também cessa. Ensine o teu filho a ter firmeza. A lutar. Sem desistir. Sem desanimar. Porque se assim você o fizer pai. Se assim você o fizer mãe. Bendito seja Deus. Pelo filho. Que você está. Criando. Bendito seja Deus. Pelo filho. Que você dá. Para a sociedade. Bendito seja Deus. Mas ainda. Bendito seja Deus o filho. Que você entrega. Para nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 25. No versículo 25. 26 aliás. Quando narra que os discípulos avistaram. Jesus. Jesus andando sobre o mar. E eles ficaram apavorados. E disseram. É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus porém logo lhe disse. Coragem. Sou eu. Não tenhas medo. Ensina o teu filho a enfrentar as dificuldades com Jesus. Não é enfrentar sozinho. É enfrentar com Jesus. Coragem. Coragem. Sou eu. Não tenhas medo. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Jesus. Não ter medo. Porque o medo. Nos paralisa. Em algumas ocasiões. O medo nos faz desistir. É por isso que o Senhor ordena. Não tenhas medo. Ultimamente no contexto da pandemia. O que mais foi espalhado no nosso meio. O medo. Instrumento do capeta. Instrumento de Satanás. Medo. Até em soluções humanas. Quando se usa o medo. Não resolve. Dificulta mais ainda. Teve TVs que se especializaram em amedrontar o povo. Se especializaram em deixar o povo com medo. Conclusão. Adoeceram muita gente. E essas TVs deveriam ser inclusive processadas. Se compreendêssemos o mal que essas TVs fizeram. Jornais. Que pregaram medo. Espalharam medo na sociedade. E eu usei uma expressão forte anteriormente. E eu usei uma expressão forte anteriormente. É um instrumento de Satanás. Porque se você espalha o medo. Se você coloca o medo no coração das pessoas. Necessariamente você diminui a fé. A pessoa se enche de medo. De tal forma. Que ela é afetada na fé. Ela deixa de acreditar em Deus. Ela deixa de confiar em Deus. Perceba o que o padre está dizendo. É muito sério. O que foi feito por algumas TVs. E você sabe de quem eu estou me referindo. É muito sério o que foi feito. O instrumento de Satanás é o medo. O medo que paralisa. O medo que leva a desistir. E o medo que leva inclusive a morte. E nós não podemos de modo nenhum nos calarmos. Diante dessas realidades. Porque enquanto o Senhor. Espalha sobre nós a esperança. O mundo quer espalhar o medo. O terror. O pavor. Muitas pessoas deixaram de sair de casa. Não foi nem por cuidado devido ao vírus. Foi com medo. E as vezes o medo não sabia nem de que era. Quantas pessoas adoeceram de síndrome do pânico. De assistir alguns jornais. Que só falavam desgraça. Os jornais urubus. Que só falam carniça. Só olham a carniça. Não olham a realidade. A verdade. Eu me compadeço. E me compadeço mesmo. E rezo diariamente. Em toda a Santa Missa. Que eu celebro. Pelas almas. Que durante a pandemia. Pessoas morreram. Rezo pelas famílias. Que choram seus entes queridos. Tudo isso é verdade. E precisamos rezar e nos compadecer. Mas além das mortes. Além das mortes. Teve. Uma cultura do medo. Que foi espalhada no nosso Brasil. De modo especial. Adoecendo as pessoas. E até levando-as. A perder a fé. A deixar de acreditar. Em nosso Senhor. Jesus Cristo. Graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. Que as TVs católicas. E de modo particular. A TV Canção Nova. Se manter-me firme. No seu propósito. De levar a esperança. De confortar muitos corações. Que estavam com medo. Apavorados. E a TV Canção Nova. Se manteve de pé. Dizendo para você. Meu filho. Minha filha. O Pai ama você. E porque o Pai ama. Ele cuida. Ele zela. Observe que até a nossa programação. A nossa grade. Que assim nós usamos. A expressão técnica. Mudou. Durante a pandemia. O amor vencerá. Você que nos acompanha. Nós fizemos questão. De todo amor vencerá-se. Com Jesus eucarístico exposto. Para levar até você a esperança. Dizer não tenha medo. Colocar em prática. A ordem de Jesus. Não tenha medo. Porque quem tem fé. Não tem medo. Quem tem fé. Não apavora. É por isso que. Satanás sabendo disso. Usou muitas TVs. Para espalhar o medo. Levando as pessoas. A abandonarem. Inclusive a fé. A ficarem abaladas. Abaladas no mínimo. Na fé. Mas hoje o Senhor. Nesse domingo. Dia dos pais. Encerramento desse caróis sertanejo. Nosso Senhor está dizendo para você. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E ele chama a atenção de Pedro. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Por que tiveste medo? Meus irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia de hoje. Nessa Santa Missa. Possa ressuscitar no nosso coração. A esperança. Entendendo que verdadeiramente o Pai nos ama. Eu até peço para que os nossos cenegrafistas. Mostrem esse belo mosaico aqui. Belo mesmo. O Pai. Que acolhe o Filho. Depois do Filho ter vivido tantas experiências. O Filho esteve longe do Pai. Mas uma coisa que nunca deixou de acontecer. O Pai nunca deixou de amar o Filho. O Filho aprontou, fez de tudo. Esteve longe de Deus. Longe da casa do Pai. Mas o Pai nunca deixou de amá-lo. E a parábola do Filho pródigo. Ela é belíssima. Que ela diz que o Pai o avistou de longe. E saiu correndo ao encontro do Filho. Se ele avistou de longe, ele estava esperando. Se o Pai enxergou o Filho de longe. É porque o Pai estava esperando o Filho voltar. Permita-me usar assim esta palavra. Como padre. Meu filho. Minha filha. O Pai ama você. O Pai ama você. E porque o Pai ama você. Ele diz. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você. Mesmo que o vento esteja batendo forte. As ondas quase virando barco. Eu estou com você. Porque o Pai te ama. E eu concluo dizendo. Meu irmão. Minha irmã. Se lance. Nos braços do Pai. Esse Pai que é amor. Esse Pai que te ama. Esse Pai que protege. E tenha confiança nele. Transforme talvez o medo que você estava sentindo. Em confiança. Eu concluo com uma história curta. Mesmo devido ao nosso tempo. Para você entender o que significa confiar em Deus. Estava acontecendo. Um prédio começou a pegar fogo. Um prédio de três andares. Andares. E a mãe estava com cinco filhos. E a mãe no cuidado dela. E no desespero. Foi tirando um a um dos filhos. Filhos pequenos. Sendo que um dos filhos. Quinto filho. Ela não conseguiu tirar. E ela já estava na parte de fora. E o fogo foi tomando conta do prédio. E o filho estava numa sacada assim. E ninguém conseguia entrar. Por causa que o fogo estava forte. O corpo de bombeiro chegou. Mas na ocasião. Não conseguia chegar onde o filho estava. E alguns que estavam ali até gritaram. Para a criança. Se joga. Nós amparamos você. E a criança com medo não se jogou. Providencialmente. O pai chegou do trabalho naquele momento. Todo mundo gritava. Se joga. Que nós pegamos você. E a fumaça já cobrindo ali aquela sacada. Quando o pai chegou. Gritou pelo filho. José. Se joga. É o pai. Aquele instante. A criança se jogou. De vez. Nos braços. Do seu pai. Quando ela ouviu a voz do pai. Diz. Sou eu. É o papai. Mesmo sem enxergar nada. Aquela criança se jogou. E pôde ser amparada. Pelos braços do pai. Meu irmão. Minha irmã. E carinhosamente. Meu filho. Minha filha. É assim que Deus quer fazer com você. Nesse domingo do dia dos pais. Se lança nos braços do pai. O pai que diz. Filho. Eu estou aqui. Filha. Eu estou aqui. Não tenha medo de se lançar. Nos meus braços. Nos braços do pai. O pai. Que ama. Cantemos. Ouço o teu silêncio. Meu Senhor. Para distinguir só a tua voz. Busco o meu cantinho sem ninguém. Para só contigo eu ficar. Para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho. Só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres. E mais vazio. E mais vazio fiquei meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor. Nas ondas do mar. No azul deste céu. Mas hoje te encontro, meu Deus. Hoje te encontro, meu Deus. Num gesto de amor. Sem nada a esperar. Mas hoje te encontro, meu Deus. Nas ondas do mar. No azul deste céu. Mas hoje te encontro, meu Deus. Num gesto de amor. Sem nada a esperar.